Na Bahia, duas cidades sob chuva há cinco dias tentam calcular os prejuízos causados pela água vinda de uma barragem, que fez subir ainda mais o nível do Rio do Peixe. 120 famílias que vivem às margens do rio foram retiradas de casa por risco de inundação. A barragem do Coati começou a transbordar às seis horas da manhã. Moradores relataram que ela se rompeu cinco horas depois. O governo da Bahia disse que a barragem apenas transbordou. Por causa do volume de água, o prefeito da cidade de Pedro Alexandre decretou situação de emergência. A barragem fica a 435 quilômetros de Salvador, na divisa com Sergipe. 120 famílias que vivem às margens do Rio do Peixe tiveram que deixar suas casas. Há cinco dias chove muito aqui na região do município de Coronel João Sá, que fica a 45 quilômetros da barragem do Coati. Vários bairros já sofriam com alagamentos, mas com a chegada da água da barragem, a situação piorou. Muita gente dizia obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Está uma situação difícil, difícil a cidade hoje mesmo. Outras duas barragens da região também ainda podem transbordar. Está tudo sob controle até o exato momento. Não sabemos até amanhã o que vai ocorrer. A Agência Nacional de Águas declarou que está acompanhando a situação e que o governo da Bahia é responsável pela fiscalização das barragens estaduais. O governo baiano emitiu uma nota de solidariedade aos moradores e afirma que entrou em contato com os prefeitos das duas cidades para colocar a estrutura do Estado à disposição. A Agência Nacional de Águas declarou que está acompanhando a questão do Estado à disposição. A Agência Nacional de Águas declarou que está acompanhando a questão do Estado à disposição. A Agência Nacional de Águas declarou que está acompanhando a questão do Estado à disposição. A Agência Nacional de Águas declarou que está acompanhando a questão do Estado à disposição.